Vieram me contar que você nunca foi a santa que disse Eu estou amacurado, em sua vida um passado, que só agora eu vim saber Maldita seja a boca, que te chamou querida, e que um dia te beijou Nego tudo que eu disse, a quem dera não existisse, aquela igreja e o nosso amor Aquele véu de noiva, dia do nosso matrimônio Não era coisa sagrada, era a arte do demônio Aquele véu de noiva, dia do nosso matrimônio Não era coisa sagrada, era a arte do demônio E agora o que fazer, se já não posso ser, aquilo que fui um dia Se não posso mais cumprir, todas as juras que jurei, aos pés da Virgem Maria Agora a minha vida, vai ser toda vivida, pra tirar do coração Esse ódio que não cede, pois a igreja me impede, que te dê o meu perdão Aquele véu de noiva, dia do nosso matrimônio Não era coisa sagrada, era a arte do demônio Aquele véu de noiva, dia do nosso matrimônio Não era coisa sagrada, era a arte do demônio